Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero falar sobre uma árvore da floresta amazônica, a árvore da graviola, que desde 1970 tem sido estudado as suas partes como a casca, folhas, frutas e sementes dessas frutas no sentido de efeito terapêutico contra as células cancerosas. E isso tem sido muito animador. Porém, esses estudos, para você ter uma ideia, um laboratório americano se interessou tanto que durante sete anos fez o estudo às portas fechadas. Por quê? Porque o objetivo era criar alguma coisa semelhante para que eles pudessem patentear. Só que não conseguiram replicar o que tem de efeito real na graviola em termos de proteção de câncer. Então desistiram do projeto. Se nós analisarmos os primeiros estudos sobre graviola no Instituto Nacional do Câncer, data de 1976, foi quando se mostrou a efetividade em atacar e destruir células cancerosas. Agora, mais recentemente, um estudo realizado pela Catholic University of South Korea se isolou dois químicos extraídos da graviola, que mostram o resultado compatível com a termicina, que é uma medicação própria para câncer. E o que se observou é que essa medicação, que tem ação em câncer de colo, câncer de mama e até de próstata, acaba tendo um efeito significativo semelhante às duas, tanto a graviola quanto a termicina. Um outro estudo também, publicado no Journal of Natural Products, mostra que a graviola é cerca de 10 mil vezes mais eficiente que a termicina. E o interessante é que ela é específica, ela é altamente eficiente contra as células cancerosas e seletiva. Ela não ataca as células normais. Contrário do que as medicações de quimioterapia, que promovem efeitos colaterais, como queda de cabelo, náusea, alterações de células reprodutivas. Só que isso é muito animador, mas eu não quero que você se empolgue. Prefiro que você converse com o seu médico, que ele pode aguentar se isso pode ser somado no seu armamentário terapêutico. Agora, se você gostou desse assunto, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outros problemas de saúde, entre no meu site, doutorondol.com. Bom, espero que isso possa lhe levar a alguma forma de refletir para você ou para algum conhecido, que você possa estar indicando, ajudando em termos de melhorar a condição de vida e de saúde do próximo. Que é o meu objetivo e eu sei que certamente é o de vocês. Eu deixo um abraço para vocês. Dias melhores e super saúde. Dias melhores e super saúde.